O que vender no dropshipping no primeiro semestre do ano? Neste vídeo eu vou te revelar oito opções de produtos vencedores e que podem te ajudar a lucrar muito no dropshipping. Vem comigo! Muito prazer, pessoal! Eu sou a Letícia Santana, e eu faço parte aqui do time da Nuvem Shop, plataforma de e-commerce que oferece todos os recursos necessários para quem quer iniciar no dropshipping hoje mesmo. Na Nuvem Shop, você pode abrir o seu site de vendas do zero, podendo personalizar como você quiser, e pode também fazer a integração deste site com os principais aplicativos de dropshipping. Assim, você consegue importar os seus produtos de forma prática e simples, sem precisar ficar quebrando a cabeça. Então, antes de descobrir quais são as opções rentáveis de produtos, eu aconselho muito que você já comece a investir na criação da sua loja online. E pra te dar aquele empurrãozinho, no primeiro link da descrição deste vídeo, tem um desconto mega especial pra você criar a sua loja de drop na Nuvem Shop. Com ele, você garante valores ainda mais baratos pra tirar o seu site de vendas do papel. Você pode criar lojas online como estas que você tá vendo agora, sem precisar investir muito dinheiro e de forma realmente prática. É o melhor dos mundos, né? E agora, considerando que você já abriu a sua loja online na Nuvem Shop, vamos às melhores opções de produtos que você pode estar vendendo aí no seu site. Número 1, tênis ortopédicos. Este é um produto que tem sido muito procurado atualmente por ajudar a melhorar as dores nos pés, melhorar a postura e tudo mais. As pessoas têm buscado esse item logo no início do ano pra poder colocar em prática as metas de autocuidado e de saúde. Ou seja, é um item que vai além da estética. Então, se você for vender tênis ou calçados ortopédicos, você precisa levar isso em consideração. Dentro do site do AliExpress, se a gente procurar por tênis ortopédicos, o mais vendido é este modelo aqui. Mas claro que existem muitas outras opções, inclusive com preços mais em conta pra você. Vale a pena pesquisar com mais calma depois. Na sequência, dentro do mesmo nicho de calçados, o segundo produto da nossa lista são chinelos antiderrapantes. Se você anda em comércios físicos da sua cidade, com certeza você já viu esse modelo de chinelo sendo vendido por aí. Esse é um item bem popular e que se destaca tanto pelo conforto quanto pela estética. Tem grande apelo neste primeiro semestre do ano por causa do verão. E o interessante é que tem inúmeros modelos pra você aproveitar. Diferentes cores e opções que atendem tanto o público masculino quanto o feminino. É realmente um produto que abre aquele leque de possibilidades pra sua loja e que, sem dúvidas, pode ser uma boa aposta. Eu recomendo que você estude melhor essa possibilidade antes de investir e procure saber mais sobre a demanda deste item. De qualquer forma, se a gente der uma olhada nos detalhes dos primeiros resultados que aparecem dentro do site do AliExpress, já dá pra ver que a maioria tem mais de 10 mil vendas. Então já aguarde essa informação no seu banco de ideias. O terceiro produto é o Canguru pra bebês. Um item mais nichado que tá dentro da categoria de acessórios pra criança. É um produto procurado o ano inteiro, mas principalmente nos seis primeiros meses do ano. Você pode encontrar diferentes modelos dentro do AliExpress a um preço bastante em conta, mas claro, tendo muita atenção ao escolher o fornecedor. Isso vale pra qualquer produto que você for comprar no site chinês. É importante sempre olhar cada critério com calma pra não acabar saindo no prejuízo. Olhando por cima, este daqui, por exemplo, tem mais de 500 vendas e algumas avaliações positivas também. Dois pontos que você precisa olhar antes de avançar na sua compra ou na sua negociação. Quarto produto da lista, camisas de time. Esse item é sinônimo de oportunidade de lucro. Principalmente porque no primeiro semestre do ano tem muitos eventos esportivos. E só abrindo um parênteses, se você não acompanha esse setor, vale eu te dizer que os torcedores de futebol são um público muito fiel. Então a demanda é realmente bem constante. Só que a grande sacada vai ser encontrar bons fornecedores. Então se você for optar por essa ideia de negócios, eu sugiro que você faça uma pesquisa ainda mais cuidadosa de fornecedores para não acabar investindo dinheiro no lugar errado. O público entusiasta de futebol é muito fiel aos times e tudo mais, só que ao mesmo tempo são pessoas que priorizam muito a qualidade dos produtos. Então, se você for vender camisas de time em uma loja de drop, certifique-se de contar com fornecedores realmente confiáveis. E quer uma dica de ouro para encontrar boas fontes? Use esta ferramenta de lista de fornecedores da Nuvem Shoppe e entre em grupos de fornecedores de drop no Facebook para pesquisar por opções. Indo para a quinta posição da nossa lista de produtos, a gente tem os itens de papelaria. Sim, produtos de papelaria no geral e não apenas um item específico. Nos primeiros três meses do ano, acontece a volta às aulas de universidades e escolas. Ou seja, é o momento em que as pessoas estão procurando por produtos desse nicho para iniciar um novo ano de estudos. Fora isso, também é o momento em que muita gente está planejando metas e está com bastante disponibilidade para investir em cadernos ou planners de organização. Abrindo o site do AliExpress mesmo, o que não faltam são opções de itens de papelaria. Borrachas, post-its, cadernos, agendas e muito mais. Fora as mochilas escolares infantis. Se você pesquisar por esta última opção aqui no site chinês e filtrar pelos produtos mais pedidos, você vai encontrar alguns modelos em um preço bem acessível para você fazer a revenda em uma loja de drop. E agora o sexto produto da lista é um item que eu realmente me surpreendi e eu aposto que você também vai achar um tanto curioso. Este produto saiu na Holiday 100, uma lista anual do Google que apresenta 100 ideias de presentes com base nas pesquisas feitas no Google ao longo do ano. Ou seja, os itens que aparecem nessa lista só aparecem porque são extremamente procurados no mecanismo de busca. E um desses produtos são sapatos de inverno para cachorros. As pesquisas por esse item atingiram o maior nível em 5 anos, o que pode abrir margem para um negócio de revenda desses produtos. Abrindo o site do AliExpress e buscando por sapatos de cachorro, é possível encontrar uma série de itens. Tem os sapatos de inverno, sapatos impermeáveis, botas de chuva e até meias. Super específico, né? E se a gente der um Google e procurar por sapatos de cachorro, ainda dá para ter uma noção dos valores deste produto no Brasil. Estudando bem e encontrando bons fornecedores, esse pode ser um item para você tirar uma margem de lucro saudável na sua loja de droga. De toda e qualquer forma, uma dica que eu te dou antes de investir nesse item é que você use o Google Trends ou o Answer for the Public para ter mais dados sobre a procura deste produto aqui no Brasil. Sétimo item, relógios inteligentes, os famosos Smart Watts. Esse item é um sucesso de vendas durante o ano todo, mas é nos primeiros meses em que as pessoas mais procuram por ele. Você sabia dessa? Todo ano, o mercado lança novos modelos com diferentes funcionalidades e além de ser um produto popular, esse tipo de relógio é excelente para dropshipping, porque o valor da entrega costuma não ser tão alto. Você encontra o produto em diferentes modelos, preços e variações no site do AliExpress. Por fim, para fechar a nossa lista, nós temos as ferramentas de construção. As ferramentas, gente, são ótimos produtos para dropshipping, que são itens indispensáveis nas rotinas das pessoas. Então, quanto mais específicos esses produtos forem, melhor. E alguns exemplos aqui são as mini furadeiras elétricas, os conjuntos de chave de fenda e as mangueiras mágicas. Mas dentro do AliExpress, opção de ferramenta é o que não falta. Se você quer trabalhar com dropshipping para testar esse modelo de negócios, explorar o site do Ali é uma das principais tarefas que você precisa cumprir. Mesmo que você não vá importar diretamente desse site, ele vai te servir sim como um abuso. E este foi o conteúdo do vídeo de hoje. E caso você tenha se interessado em investir em algum desses produtos, eu recomendo muito que você estude mais a fundo cada um deles. Combinado? Enquanto isso, você pode abrir o seu site de vendas de dropshipping usando a Nuvem Shop, clicando no primeiro link da descrição. Eu fico na torcida e te vejo muito em breve aqui no nosso canal. Até a próxima!